Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Cláudio Gão Aficionário trazendo pra vocês mais um vídeo e mais um mod. Dessa vez estamos trazendo um mod para a American Truck, estamos falando aqui do mapa Mad Max. É isso aí pessoal, vocês estão vendo ali, Mad Max City é aonde eu escolhi a minha sede. Pessoal, já convido você a ficar no vídeo, fica aqui no vídeo pra me dar uma dica pra vocês. Vou entrar lá na ordem dos arquivos e vou fazer um comentáriozinho que você vai ficar com dúvida talvez. Então fica pra você não ter dúvida e também vamos estar direcionando vocês para o vídeo de download lá do canal do Lauro Wagner também. Lá ele faz um tutorial, então não vou fazer um tutorial passo a passo, mas vou dar uma dica. Pelo menos foi o que eu acho importante falar pra vocês. O mapa é bem interessante, deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês. Convido você a deixar o likezão, convido você a se inscrever com a gente. Ah, mas eu não curto o American Truck. Pessoal, pra quem não conhece o American Truck, eu sei que o Euro Truck é o que mais chama atenção. No caso dos mods, mas o American Truck vale muito a pena. O jogo original. E os mods que saem pro American Truck são mods muito bacanas. Por se tratar de poucos mods, é onde faz os mods ser mais da hora, entendeu? Não que sejam melhores ou piores, mas são mods muito tops, tá? Aqui está a cidade, aqui está o mapa. É um mapa fictício, que dá pra perceber que Mad Max é um nome fictício, porque é o nome mais da do filme, né? Pra quem não sabe, claro que muitos de vocês já sabem. E o nome das cidades são todos cidades fictícias. Parada 2, Distrito 1, 2345, tem Farm, tem... Essa queria ser legal pra caramba. Tem Thunder, Fernando, deve ser um homenagem ao Fernando Kemer, acredito eu. E entre outros, o meu assédio aqui no Mad Max. Então, achei bem interessante, eu era pra gente ter gravado já há um tempinho, mas... Como a gente é muito focado no América, né? Então, a gente acaba trazendo menos pro Euro Truck. Claro que a gente sempre procura trazer, por isso que eu falo. Sempre fica atento nas nossas playlists de Euro Truck e American Truck. Tem sempre mod bacana. Vocês viram aí que legal, pessoal? Muito legal. Vamos andar um pouquinho aqui pro caminhão, depois eu vou lá no gerente de... 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 De mod. E vou mostrar a ordem dos arquivos pra vocês, porque se trata de um único arquivo, tá? E até o Laurão lá, ele... Eu acho que ele fez alguma ostimização e diminuiu as bases. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês lá, tá? Eu vou explicar direitinho pra vocês. Pra você não ver aqui no vídeo do tio Claudio e do Lauro e não entender. Deixa um abraço pro Lauro. Mapa show de bola, parabéns. Né, pessoal? Então, trazendo esse mapa bem legalzinho pra vocês poderem curtir, se divertir no seu. A América Truck, pra quem tem e pra quem não tem, pessoal. Eu super recomendo que você tiver a oportunidade. Compre o American Truck. Não vai se arrepender, tá? Olha aí, pessoal. O mapa traz bem assim, simulando, né? O Mad Max, né? Pra quem... É... Tudo destruído, né, cara? É tudo arrebentado, é tudo queimado. É muito legal mesmo. Claro, não tem os... Deve ter algum... Não sei se vai ter algum trecho que tem aquelas dunas de areia. Mas representa bem, assim... Olha lá, a fumaça pra todo mundo do outro lado. É... É tudo lascado, velho. Meu Deus do céu. Tô aqui no meu primeiro viagem, no meu perfil. É... Iniciando o meu primeiro... O meu perfil, né? Iniciando o meu primeiro... O meu perfil. É... Vamos ver se a gente dá um jeito de ganhar um dinheirinho aqui pra pôr um caminhãozinho bem legal. Tem que pôr um caminhão meio de estilo aqui, Mad Max, meio bruto, né? A gente vai depois trazer aí download pra vocês a ver de algum caminhão bem legal. Ó, tudo pegando fogo. Tudo lascado, meu Deus do céu. Cadê os povos desses lugares aqui? Então é bem... Olha lá, ônibus, caralho. Meu Deus do céu. Muito legal mesmo, né? É diferente, tá, pessoal? Ah, mas fala assim... Ah, mas o Claudio foge um pouquinho disso daqui. Não, não foge. O que vale é a diversão, né? É uma coisa bem diferente, né? Então, bem diferente. Olha ali, ó. Ó o trecho ali que a gente vai pegar agora de... Escuro, né, cara? Olha ali que legal. Imagina a noite que se dige aqui, meu Deus. Então tá de parabéns mais uma vez o criador, o Lauro Wagner, do mapa. Bom, pessoal. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui pra vocês acompanharem a viagem. A gente vai lá no... Olha aqui, só tem caminhão lascado aqui, cara. Legal, hein? Ó os eventos aqui. Ó o caminhão caiu lá, cara. Meu Deus do céu. Tá ruim. A gente vai trazer lá... Ó, mais um caminhão pegando fogo. Eita, meu Deus. A gente vai trazer ali a ordem dos arquivos pra vocês, tá? Tem complemento de DLC, tá, pessoal? Tem complemento de DLC, tá? Pra você que não tem todas as DLC, pode jogar... Vai poder jogar tranquilamente, tá? E tem dicas também, que nem o Lauro deixa lá. A gente tá aqui também. Se vocês assistem lá, assistem aqui. Se inscreve aqui, se inscreve lá. Beleza, beleza. E não esquece, pessoal. Dá aquela carimbada no joinha. Dá aquela fortalecida. Porque o tio Cláudio agradece demais, né? Agradece mais demais, mesmo vocês aí. Pelo apoio, pela presença, pelo carinho. Pelo seu joinha, 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 joinha. Joinha, joinha. Nós nos fortalecendo cada vez mais, mais e mais, tá? Eu acredito eu... Vamos ver aqui a escala. É, eu acho que a escala aqui é... É uma escala real, né? Também tem lógica, né? O mapa é pequeno, assim, né? É pequeno, não. Pequeno, mas... Então, não ficaria muito rápido. Vamos ver aqui. Vou agora o KM. Deixa eu ver. Mas aí, independente ser ou não ser, o importante é a diversão, né, pessoal? A gente vai marcar uma live nesse final de semana. A gente roda aqui um ponto. Fazer uma livezinha marota aqui. Mad Max. Tem lá o Pérez. Eu espero... Nice meu perfil. Fazer alguma coisa aqui pra... Ou algum mod bacana. Pra um caminhão bem brabo aqui pra gente fazer um rolezinho. Legal. É, eu acredito que é um pouquinho... Não é SCS. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou já... É... Levar com vocês até o nosso gerente. E vou dar as dicas pra vocês, tá bom? Vou deixar aí pra vocês, claro, o link. Vou direcionando para o download. No descritivo vocês encontram a nossa playlist. E vou deixar alguns caminhões bem legais, tá, pessoal? Que nós já trouxemos aí no canal para a American Truck. Pra você poder baixar e se divertir, meus queridos. E se divertir no American Truck. Vamos lá, então, pessoal. É... Aqui. Para o... Gerente de... De mods, tá? Pra vocês verem aqui. Ó, é o seguinte, pessoal. É o seguinte, ó. É... Mods. Bom, ó. Os arquivos que eu ativei. Quem tem todas as DLCs. Só ativa o arquivo... E o arquivo 2. Só. Mais nada. Um e dois pra quem tem todas as DLCs. O arquivo 4. E o arquivo 5. São complementos de DLC. Ah, eu não tenho... A... Colorado. Não tem... Arrolo. Não tem aquilo. Se você não tem uma. Ative. Se você não tem duas, ative. Se você não tem nenhuma, ative também. Todas. O arquivo 4. O arquivo 5. Aí você vai falar. Claudio. Tá faltando o arquivo 3. Realmente, pessoal. Eu acredito que o Lauro fez alguma... É... Como ele sempre está mexendo no mapa. Ele fez alguma dança. Né? Uma ostimização. E que seria... Esse arquivo 3. Seria a segunda base. Porque seria... Quando você for fazer o download lá. Tá? Vocês vão encontrar lá. Para fazer são downloads individuais. Tá, pessoal? Você vai fazer o download. Da def. Depois você vai fazer o download. Da base. Depois você vai fazer o download do complemento 1. Depois o download do complemento 2. Joinha? Quando você fizer essa extração. Seria para sair na base. Dois arquivos. O da def. Complemento 1. Complemento 2. Totalizando 5. O caso não tem o arquivo 3. Seria a segunda parte da base. Então, vocês podem ver que eu estou jogando. 1 e 2. Seria lá. Quando o Lauro mostrar. Ele mostra 1, 2 e 3. Então, não se preocupe. Se você tem todas as LC. Coloque 1 e 2. Se você não tem. Coloque 1, 2, 4 e 5. Também ele recomenda você a utilizar. No Multiplay. Para você jogar Multiplay. Você colocar. Ativar todos os arquivos. Beleza? Bom, pessoal. Está aí a dada dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Tá? Esse mod. Deixem nos comentários. Se você já conhecia. Se você já jogou. Se você vai jogar. Deixo o meu muito obrigado. Com os meus agradecimentos. E claro. Lembrando. Não é escrito. Escreve-se com a gente. Tá, pessoal? E lembrando. Tem todas as LC. 1 e 2. Não tem. 2, 4 e 5. Beleza? Porque. Como eu disse. Com certeza. Numa ostimização. O Lauro deve ter tirado. Feito alguma coisa. Que eu não manjo de mod. Mas que. Bastou ter apenas uma base. Beleza? Beleza, gente? Aí. Fique com Deus. Até a nossa próxima live. Um vídeo. Assistam lá o vídeo também. Qualquer dúvida. Vocês deixam um comentário lá no vídeo dele. Deixam comentários aqui. Se a gente quiser ajudar. Nós ajudamos. Um forte abraço. Fique com Deus. E quer ver live aqui nesse mapa? Deixa aí pra gente. Beleza? Um forte abraço. Eu fui, meus queridos. Tchau, tchau.